Olá, estimados torcedores e entusiastas ávidos por notícias do Cruzeiro Esporte Clube. Sejam todos bem-vindos ao Cruzeiro News, o seu canal de informações atualizadas e impactantes sobre o nosso amado clube. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, aproveite e clique no botão de inscrição, além de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade fresquinha do Cruzeirão. Hoje, preparem-se, pois temos uma notícia quente que mexeu com o coração de todos os cruzeirenses. Recentemente, foi anunciada uma proposta fenomenal do Cruzeiro Esporte Clube ao América Mineiro para a aquisição de Emanuel Martins, um volante de 29 anos. A oferta é simplesmente de cair o queixo, meus amigos, nada menos que 3 milhões de reais de reais. Mas, segurem a emoção, pois há mais mistérios por trás dessa negociação. Martins é um jogador que tem chamado a atenção de diversos clubes e não é para menos. Além do Cruzeiro, o São Paulo também está de olho nesse craque do meio campo. Incrível, não é mesmo? No entanto, as tratativas com o tricolor paulista não avançaram, deixando tudo ainda mais misterioso. Vocês não vão acreditar nos valores envolvidos nessas negociações. Inicialmente, o América Mineiro pedia 2 milhões de dólares, cerca de 9,7 milhões de reais na cotação atual, por apenas 50% dos direitos econômicos de Martins. E agora, como será que o Cruzeiro entrou nessa história? Será que a proposta do nosso time será aceita? É de tirar o fôlego pensar como a chegada de Martins poderá impactar diretamente no futuro do Cruzeiro na próxima temporada. Com o contrato do jogador se estendendo até dezembro de 2025, essa negociação pode ser um verdadeiro divisor de águas para o nosso clube. Novas possibilidades se abrem. E o que será que o futuro reserva para o Cruzeirão? Fiquem ligados para mais atualizações sobre essa negociação e não deixem de expressar suas opiniões nos comentários abaixo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhuma informação quentíssima do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Até a próxima e vamos juntos rumo às grandes conquistas!